Este casal veio do Rio de Janeiro com a filhinha Bela, de um ano e quatro meses, conhecer a cidade e as atrações do Natal Luz de Gramado. Esse vai ser o nosso primeiro evento, né? A gente já pegou mais outros dois eventos, outros locais também aqui de Gramado. A expectativa é muito grande, muito boa, né? Tudo é muito bem falado, Natal Luz. E a gente vê que curtir esse evento, né? Parece ser maravilhoso. A gente foi no snow, né? Hoje, então, a gente começou a curtir, ela ficou doida, com o gelo, com a neve, né? A gente tem curtido bastante, a cidade está muito linda, está bem arrumada, está bem legal. Então, a expectativa é muito boa aqui em Gramado, para a gente ficar até segunda-feira aí, para curtir bastante. Dona Silene e Seu Paulo são de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Eles já estiveram em Gramado antes, mas voltaram agora para acompanhar a programação de final de ano da cidade e entrar no clima natalino. Olha, está fantástico. A gente já esteve aqui há sete anos atrás, mas não foi nessa época. E foi muito bom também, e agora continua sendo muito bom. Muito agradável, o pessoal muito educado. Está tudo muito bom. Muito bom, muito bom. A cidade é colhedora, o pessoal simpaticíssimo. Muito bom, agradável. O Wellington se deu de presente de aniversário uma viagem para Gramado e se rendeu aos encantos da cidade. Isso é maravilhoso, né? A gente conhecer essa cultura, trazendo novidades para a gente. A gente está muito encantado aqui com o pessoal do Rio Grande do Sul. Não é todo dia que a gente faz 40 anos, e eu decidi vir passar o aniversário aqui, e estou achando que eu vou vir morar aqui, viu? Antes do espetáculo começar, o público foi surpreendido com o coro Vozes de Gramado, que passou cumprimentando a plateia. E pontualmente, às nove da noite, um show de luzes, fogos e música. Cinco cantores líricos, estrategicamente posicionados nestas bolas transparentes sobre o lago, entoaram cânticos religiosos e populares. Música 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 Além da emoção, o espetáculo também foi marcado pela interação. O público ficou bem pertinho dos atores que encenaram José e Maria. Outro momento de participação da plateia foi quando todos foram convidados a acender as velas. Música Quem assistiu o espetáculo saiu impressionado com a qualidade do show, e com o espírito natalino renovado. É uma cultura totalmente diferente, nem parece que a gente está no Brasil. Não é porque são outras pessoas, mas é porque o lugar traz uma receptividade maravilhosa. O povo gaúcho sabe receber. Essa receptividade deles são maravilhosas. Música 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 Música